De volta com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente aqui na tela da TV Alternativa Rede Gazeta, canal 19.1. Agradeço imensamente a sua audiência aí do outro lado, seja onde você estiver, São Luís, Paço do Lumiar, Raposa, no interior do estado e aonde o sinal da TV Alternativa está chegando. Muito obrigado, com toda certeza a sua audiência brilhanta mais aqui o nosso programa. E eu aproveito, claro, convido você aí do outro lado para participar com a gente. O número está na sua tela, 982-37-8028. Vou repetir, 982-37-8028. Participe com a gente, seja um repórter do Comunidade Urgente. Envie para a nossa produção aqui para o WhatsApp, vídeo, foto, ou até digite aí uma denúncia que está acontecendo, de algum problema que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade aí, na sua comunidade. A gente vai trazer aqui o problema, discutir, cobrar das autoridades para que o problema seja solucionado no seu bairro, na sua comunidade ou na sua cidade, tá bom? A gente conta com a sua participação. E olha só, o WhatsApp, um telespectador enviou para a gente um vídeo denunciando aí a precariedade na Estrada da Vitória, a região metropolitana. Vamos ver o vídeo. Olha só o transtorno aqui na Estrada da Vitória, que liga a Parque Vitória a Maioba. Essa buraqueira aqui já está semanas e semanas. E até agora, nada da Prefeitura de São José de Ribamar se manifestar. Olha aí o nosso telespectador, participante aqui do programa, ele não disse o nome dele, né? Ele mostrou aí só um pedacinho aí. Tem outro vídeo, não tem? Mas está disponível? Acho que não, né? Só está esse aqui. Eu vi o outro vídeo também, muita buraqueira ali naquela Estrada da Vitória, ligando o Parque Vitória ali, trazendo aqui lá para São Luís, Rede França, não é? É um acesso também para São Luís, Rede França. Então, o trânsito ali fica afetado por causa da enorme buraqueira que acontece ali. Só que o telespectador falou da Prefeitura. Na verdade, ali, a responsabilidade é do governo do Estado. A gente aproveita e chama a atenção da CINFRA, da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Atenção CINFRA lá na Estrada da Vitória, o problema grande ali, buraqueira, está incomodando e atrapalhando a vida dos condutores, dos moradores ali da região. Chamamos aí a atenção da CINFRA para um problema aí, problema que é crônico, né? Em cada local, eu tenho certeza que aí na sua rua também deve ter algum problema, não é? Algum problema de infraestrutura aí na sua comunidade, na sua cidade. É geral, esse problema parece que nunca tem fim. Mas, nós estamos aqui exatamente para cobrar, tá? Cobrar solução para esse e outros problemas aí na sua região. E olha, o governo do Estado entregou na última sexta-feira a segunda etapa do Hospital da Ilha. Ao todo, são 32 mil metros quadrados de construção. Foram entregues mais 33 leitos de UTI e 59 de enfermaria, além de área de emergência adulta e pediátrica e ressonância magnética. O espaço se soma ao que já foi entregue na primeira etapa em março, com 59 leitos de enfermaria. Ao final da obra, serão 118 leitos de enfermaria, 41 de UTI e mais 37 de UTO. Aliás, UTQ, que é a Unidade de Tratamento de Queimados. É uma novidade, tá, pessoal? O Hospital da Ilha também terá aí a primeira área de referência para tratamento de queimados no Maranhão, de toda a região Nordeste. Você vê aí as imagens. Belíssimo o Hospital da Ilha. Primeira etapa entregue em março. E a segunda etapa foi entregue agora, na última sexta-feira, ali na região do Turu. Muitas pessoas estiveram lá. O governador que voltou para o Maranhão já chegou, já participando aí da inauguração da segunda etapa do Hospital da Ilha. Claro, obviamente que quanto mais hospital, principalmente na estrutura do Hospital da Ilha, você que já passou por lá, viu a estrutura gigante que tem lá, com toda certeza vai desafogar ali o Hospital Socorrão 2, o Hospital Socorrão 1. A gente vê as imagens tristes das pessoas, inclusive, vindo do interior para serem atendidas aqui nos hospitais da capital. E a gente está aí torcendo para que resolva esse problema, né? Que o Hospital da Ilha não seja apenas um anúncio de fachada, né? Que os atendimentos sejam realmente bons para toda a população. De fato, a população merece. Porque, observe comigo, você já está doente, já está com incômodo, já chega ruim no hospital, ainda é maltratado? Ainda chega lá e não encontra um medicamento? Não encontra um material para fazer um curativo? Não dá, né, gente? É preciso a gente vir para um hospital e ser bem cuidado, ser bem tratado. E será mesmo que vai ter médico? Tem que ter médico. O hospital tem que ter médico. Eu nunca vi um hospital sem médico. Até que tem, né? O certo é um hospital com médico. Mas, infelizmente, por incrível que pareça, existem hospitais que não tem. Porque tem médicos que eles ficam até sobrecarregados, porque eles ficam em vários locais, né? Sai de um, vai para outro, né? E acaba ficando até estressado. Essa aí talvez seja a explicação de alguns médicos que são estressados, que atendem mal aos pacientes. E, infelizmente, é o que acontece aí na maioria dos estados, né? Muitas pessoas reclamam do atendimento hospitalar. E olha, a culinária maranhense está presente nas páginas do livro Conhecendo Divertidamente os Sabores no Maranhão. É o segundo livro da escritora Marta Reis. Confira. A Jussara, o camarão, o arroz de Cuxá, personagens da culinária maranhense e também de um livro. Conhecendo Divertidamente os Sabores no Maranhão. Obra da escritora Marta Reis. A professora de química que decidiu contar a história dos ingredientes de um jeitinho lúdico para encantar as crianças. A gente sabe que todo esse processo do aprender não é só o conteúdo, né? Envolve a socialização afetiva, envolve a família, envolve a escola, como no todo. E eu acredito que o livro está contemplando tudo isso, né? Contribuindo ainda mais para os saberes das crianças. No primeiro, a ideia foi contar a história dos alimentos de maneira geral. Deu tão certo que ela espera o mesmo retorno positivo do público. O primeiro livro já está sendo trabalhado em várias escolas aqui da capital maranhense. E esse segundo livro, ele veio com a vertente dos alimentos, mas agora associando também a cultura regional. Além de incentivar as crianças a saberem um pouco mais sobre os ingredientes da culinária maranhense, O livro também traz atividades que podem ser feitas em família e nas escolas. O livro, ele está recheado de atividades. Inclusive atividades estas voltadas à base nacional comum curricular. Onde não só a criança trabalha ou conhece os alimentos, mas também os pais. A família está dentro da escola de forma indireta com a criança. Está aí, portanto, com certeza, a culinária maranhense é deliciosa. E nada melhor do que colocar a criançada já para crescer, para crescer aí sabendo o que é bom e o que é melhor. Com certeza, a nossa culinária. É muito importante essa iniciativa da escritora. E já está nas principais livrarias aqui do estado do Maranhão. De preferência, você que quer comprar o livro, lá na livraria Amei, lá no Sunlight Shop. Você pode ficar à vontade e ir lá adquirir o seu. Tá bom? Olha, não sai daí. No próximo bloco você vai ver os destaques das eleições 2022. E ainda, você vai ver como foi a noite de encerramento do São João de Passo do Lumiar. É já já aqui no Comunidade Urgente. Comunidade Urgente 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 Urgente.